Fala aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Filipos aqui para iniciar uma nova aventura no canal, agora com Hearts of Iron 4. Nós vamos jogar com a Turquia. Não é a primeira vez que eu trago para o canal Hearts of Iron. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da playlist que eu joguei. Eu trouxe uma série e joguei com o Brasil. Vocês podem também achar na aba playlist do canal. E por que a gente vai jogar com a Turquia, pessoal? Porque saiu aí recentemente um pacote de personalização dos países ali do Bósforo, Grécia, Turquia e eu acho que a Bulgária, se eu não me engano. Então, entre esses eu queria jogar com a Turquia. Tenho vontade de jogar com a Turquia. Eu fiz um savezinho de teste ali, dei uma olhadinha para ver, me lembrar um pouco de como é que a Turquia funciona. Já deu para ter uma ideia do que fazer, né? Porque a gente recebeu um desafio dos inscritos para essa campanha aqui. Eu já vou explicar. Olha só. Vamos começar um novo jogo. 1936. E Turquia. Bom, eu coloquei em votação alguns jogos lá no canal, na aba de comunidade. Eu acabei deletando essa... Sem querer eu deletei essa enquete porque tinha um outro post que eu queria deletar. Em vez de eu deletar outro post, eu deletei essa enquete. E depois eu deletei o outro post também, né? Era um post lá que eu não queria que ficasse. Era uma pesquisa lá que eu fiz que não deu muito certo. Mas essa enquete deu super certo. Ela teve quase 170 votos. E Hearts of Iron ganhou por 49,8%. 49,7%. O pessoal escolheu que eu jogasse Hearts of Iron. Bom, então eu vou jogar o Hearts of Iron e vou jogar com a Turquia. Mas aí eu recebi um desafio de nós criar um cenário alternativo para a Turquia e também para o mundo, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, uma breve história. Eu vou ler aqui com vocês porque tem muita gente que acompanha as séries pelo celular. E fica muito ruim de ler, tá? Os quadrinhos pequenos e tal celular. Então eu vou ler aqui com vocês. Das cinzas do Império Otomano nasceu a República da Turquia. A independência turca foi conquistada com sangue e balas na campanha nacional de 1923. E embora o combate tenha sido justo, o custo continua pesando sobre o povo turco. Conservadores religiosos afligem o interior e resistem aos esforços nacionais de modernização. Enquanto nacionalistas curdos causam estragos no leste do país. O célebre presidente Mustafa Kemal Ataturk deve unir o país ou passar a tocha para um líder que seja capaz. E isso deve ser feito logo, pois problemas agitam a Europa. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Turquia, certo? Coisas que eu tenho que avisar sobre a campanha. Não vou explicar como se joga Hearts of Iron 4, tá? Eu vou ler aquilo que diz respeito a nossa campanha com a Turquia. Apenas isso. Vou explicar o que a gente está fazendo aqui na campanha com a Turquia e qual é o desenrolar do mundo. Mas eu não vou explicar como joga o Hearts of Iron 4, beleza? É um jogo que já tem há muito tempo no mercado aí. E tem diversas séries no YouTube explicando como jogar o jogo, tá? Bom, aí que vem uma outra questão do desafio que o pessoal deu para mim. Regras personalizadas, tá? Eu fiz aqui já as regrinhas. O que o pessoal colocou aqui para nós? Bom, aqui melhorias da nações. Nada. Aqui que vem, comportamento daí. Retorno de Ferdinand para a Bulgária. Retorno do Kaiser para a Alemanha. Restauração do Império Austro-Húngaro para a Hungria. Eu coloquei daí a Romênia para ela perseguir o fascismo histórico aqui. Porque já é o padrão dela, né? Mas às vezes acontece alguma coisa diferente. Porque eu quero que o fascismo não fique tão... Seja tão isolado, certo? A Itália, por exemplo. Porque como a gente tirou a Alemanha do âmbito fascista, nós vamos fazer essa questão do Kaiser aí com ela. Eu coloquei México e Portugal também como fascistas. Bom, aqui política estrangeira. Tudo padrão, não mexi em nada. Nada aqui, nada aqui. O que eu fiz também, pessoal? Descolonização das Américas, da África, da Ásia e a Oceania. A Oceania, eu peguei todas as ilhas e concentrei no Império Polinésio. Dá para fazer isso só com a Oceania. Os outros a gente só descoloniza. Certo? Então a África, todas essas regiões que são colonizadas da África aqui por França, Bélgica, Itália, Reino Unido. Tudo vai ser descolonizado. Beleza. Outra coisa que eu tirei, pessoal, o foco histórico. Certo? Então, coisas imprevisíveis vão acontecer na nossa campanha. Coisas malucas, às vezes. É legal porque como o Hearts of Iron já é bem conhecido, existem muitas séries. Uma série com Turquia já é uma coisa mais... Eu não me lembro de ver ninguém jogando com a Turquia no YouTube, pelo menos assim de BR, tá? Não me lembro de nenhuma campanha com a Turquia ser gravada no YouTube. Gringa eu já vi, tá? Mas BR não me lembro. Se tiver, deixa nos comentários aí, pessoal. Quem jogou já com a Turquia, deixa nos comentários aí. Fala para mim. O que vocês fizeram para a Turquia crescer? Atacaram a Grécia? Como é que vocês fizeram para atacar a Grécia? Eu, particularmente, já joguei umas duas vezes com a Turquia. Não fui muito longe. Foi mais para conhecer, assim, como fazer, o que tinha na Turquia, né? Para mim, conhecer um pouco o país, tá? Mas vamos lá. Começando a nossa campanha. Ascensão da Itália já faz paz com a Etiópia, né? Porque, olha só, agora a África está toda descolonizada. Temos diversos novos países. Ásia descolonizada. Oceania descolonizada. Olha aqui, ó. O Reino Unido da Polinésia. Nós temos aqui República da Indonésia, certo? República da Malásia. Diversos aqui, países diferentes. Na América, o Panamá, o canal do Panamá, não é mais dominado pelos Estados Unidos. As Guianas e o Suriname são independentes. Aqui, as Bahamas, né? Todas as ilhas aqui são independentes também. Então, bastante coisa interessante aí para a nossa campanha. Ok. Vamos focar agora na organização inicial da Turquia aqui, pessoal. Vou concentrar tudo em infantaria básica, tá? Tudo nessa infantaria básica que nós temos aqui. Vamos dar uma olhadinha no layout dela. São... É bom. O layout é bom, tá? São nove... Nove unidades de infantaria. Beleza? Ela tem uma amplitude de 18. Ok. Eu gostei. Por que eu fiz isso aqui, minha gente? Porque a gente não tem recursos, tá? A gente não tem material, a gente não tem recursos. Está faltando 17 mil fuzis. Então, a gente tem quatro fábricas militares. Eu vou deixar fazendo fuzil e era isso. Marinha, também a gente não consegue fazer nada. Eu tenho um estaleiro e eu vou deixar produzindo comboio. Força aérea, a gente tem pouquíssimos aviões aqui, tá? Vou deixar eles concentrados mais ou menos na nossa costa. E era isso. Vou dividir o nosso exército aqui em dois. Vou colocar eles num marechal. É o único que a gente tem aqui. Vou pegar ele. General. De general, pessoal, a gente foge desses queimalistas aqui, tá? Vamos pegar... Eles são alinhados ao nosso governo. Só que a gente quer refundar o Império Otomano. Então, a gente quer ir contra eles. E uma hora essa treta vai ficar feia. Então, eu vou pegar pessoas que não são alinhadas. Generais aí que não são alinhados ao queimalismo. O que é o queimalismo, pessoal? É o pessoal que apoia o Kemal. O Mustafa Kemal. Por isso, kemalistas. É tipo como na Argentina tem os peronistas, né? Então, tem os kemalistas aqui na Turquia. É o pessoal que apoia o Kemal. Eles são democratas liberais, beleza? E são secularistas. O que é secularismo? Pessoas que não são aliadas à religião, tá? Que querem um Estado separado da religião. Que a religião não seja interventora no Estado. A Turquia começa com penalidades muito graves aqui. Forças armadas desorganizadas. Bem ruim, tá? Aflições sectárias e oficiais kemalistas. Depois eu vou dar uma lida pra vocês nisso aqui. Como é que funciona ali só o histórico. Só vamos largar do pause antes disso. Porque daí, enquanto vai rolando a campanha, eu vou dando uma lidinha ali. Pesquisa, pessoal. Pesquisas básicas, tá? Vamos iniciar colocando na eletrônica pra ganhar velocidade de pesquisa. Produção, pra gente produzir mais rápido, obviamente. E edificação, pra gente edificar as nossas fábricas mais rápido. O que que eu vou fazer? Eu tenho cinco fábricas livres. Seis fábricas livres, aliás. Eu vou colocar elas pra criar mais fábricas. Eu já vou deixar quatro aqui na fila. Beleza? E elas vão criando aí. Foco. A Turquia agora tem uma grande linha de foco, né? Bem bacana e tal. Tem muita coisa aí pra fazer. Só que o que que acontece? Como o desafio dessa campanha é que a gente faça essa linha de foco aqui, ó. Que é a linha de virar para o passado, retornar, trazer o sultão de volta, né? Trazer a monarquia de volta, o sultão voltar a governar, ter um sultanato otomano, refundar o império otomano, tá? Entrar para as potências centrais novamente. A gente vai ter que seguir exatamente essa linha aqui, ó. Começando aqui e vindo pra cá, ó. Nesses três aqui, pra chegar nesse aqui, pra gente vir pra cá. Então, todo o resto aqui, a linha alinhada aos aliados, aos fascistas, aos comunistas, e uma linha aqui, digamos assim, democrática, independente, tá? Tudo isso aqui a gente não vai nem olhar, porque o momento que eu escolho esse foco aqui, ó, ele exclui toda essa linha pra cá. Tudo isso que tem pra cá tá excluído do nosso desafio, tá? Restando apenas a parte aqui da reorganização militar, né? Marinha, aeronáutica e forças armadas, que a gente vai fazendo aos poucos, beleza? Então, o que que a gente vai fazer de início? Isso aqui, ó. Convenção de Montreal. Montrealx. Acho que é Montreal. Vamos lá. É revoltante que, apesar de tudo que aconteceu desde a Guerra Mundial, ainda não temos o direito de administrar nossos próprios estreitos. Mas, em vez de confiscar unilateralmente os estreitos com o nosso exército, vamos tentar uma manobra diplomática mais ágil, para que possamos fugir dessa crise sem virar o novo párea da Europa. Beleza. O que que é essa questão dos estreitos, pessoal? Pra quem joga o ROE aí, tá vendo aqui, ó, as tropas não podem entrar. Tá piscando em vermelho aqui no nosso território, tá? Então, esse estreito aqui, ó, tá? Que divide o território da Turquia, a parte do Ocidente com o Oriente, tá? A parte europeia com a parte asiática. Esses estreitos aqui, eles estão desmilitarizados. Quando a República da Turquia venceu ali a guerra, a guerra civil, foi feito um tratado, tá? E esses estreitos aqui, eles foram desmilitarizados. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Alemanha aqui, ó, no final da Primeira Guerra Mundial, com a Renânia. A Renânia, ela é uma região desmilitarizada, certo? E um dos primeiros focos que a Alemanha geralmente escolhe, ainda não escolheu, mas geralmente é remilitarização da Renânia, tá? E nós também vamos remilitarizar os nossos estreitos. Ok. A última coisa que eu tenho pra fazer aqui de início é colocar o meu exército todo numa linha aqui pra treinar, tá? Deixar eles treinando aqui. Vamos soltar do pause. Enquanto isso, eu vou ler aqui pra vocês. A Turquia é um país que tem bastante problema. Olha só. Forças armadas desorganizadas. As forças armadas turcas... Deixa eu dar um pause, porque senão daqui a pouco por um evento aqui na tela vai atrapalhar a nossa leitura. As forças armadas turcas são tão jovens quanto a própria Turquia. Mesmo que nossos exércitos tenham conquistado a vitória na Guerra da Libertação contra a Intente e os Otomanos, nossa nação pagou o preço da liberdade com sangue. O entusiasmo pela guerra praticamente sumiu após a perda de quase um quarto da nossa população na Guerra Mundial. Mas com o espectro da guerra elevando-se sobre o mundo, mais uma vez, parece que não teremos escolha além de modernizar nossas forças ou garantir que a guerra jamais alcance nossas fronteiras. A Turquia, pessoal, tem uma história interessante. Ela já foi no passado o Império Turco-Otomano. Ela já foi um grande império, dominou uma ampla região. Ele foi um império que botou fim ao Império Romano, ao Império Bizantino, conquistando Constantinopla, que é esse pedacinho de território aqui que a Turquia tem até hoje dentro da Europa, digamos assim. E ela tem uma história interessante, porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela teve toda essa guerra civil, ela sofreu com a Primeira Guerra Mundial e ela, então, afastou esse Império Otomano, ele ruiu, ele foi esfacelado e esse movimento do Mustafa Kemal, que tomou o poder aqui na Turquia, criou um país pretensamente moderno, um país que fosse democrático, liberal, com eleições livres, então a ideia era essa, que é o que é a Turquia mais ou menos é hoje. E eles, então, afastaram o sultão, exilaram o sultão e fundaram essa república. A mesma coisa que fez a Alemanha, com a República de Weimar, antes da ascensão do nazismo, a Alemanha era uma república que afastou, acabou o Império Reich, o Império Alemão, e exilou o Kaiser, então, na Holanda, se não me engano, acho que é na Holanda. O que aconteceu também com a União Soviética, a União Soviética, só que eles não exilaram a família imperial, eles foram lá e mataram todo mundo, né? O Czar Nicolau foi morto com toda a sua família, né? Bom, a Turquia também tem uma história bem interessante, por isso que eu vou ler um pouquinho das coisas que a gente for vendo aqui, pra vocês terem um pouco de contextualização dessa campanha que a gente tá tentando fazer aí com a Turquia. Um outro problema grande que a Turquia tem aí, ó, aflições... Bom, essa questão das forças armadas desorganizadas por conta dessa república muito recente, tá? E do asco que a população pegou por conta das mortes que tiveram na Primeira Guerra Mundial, dão pra nós aí uma série de... uma série de nerfs aí da nossa campanha, tá? Coordenação de frota, velocidade de exército, organização, várias coisas negativas que a gente, com o tempo, vai ter que melhorar, tá? E aí nós temos também aflições sectárias dentro da Turquia. A Turquia é atormentada por divisões internas, formadas por linhas ideológicas, religiosas e étnicas. Os quemalistas esperam transformar a Turquia em um Estado secularizado, que é um Estado afastado, digamos assim, que a religião não tenha influência no Estado, certo? Que o Estado seja leigo, seja secular, beleza? Os quemalistas esperam transformar a Turquia em um Estado secularizado, mas uma grande parcela da população se opõe fundamentalmente ao conceito do secularismo. Ou seja, uma grande parte da população é muito alinhada com o fundamentalismo religioso, tá? E esse pessoal são os tradicionalistas. É o pessoal que a gente quer apoiar para que a gente possa trazer o sultão de volta para a Turquia e fundar novamente o Império Otomano. No Oriente, o povo curdo vem causando grandes problemas para o governo turco e parece determinado em escolher uma rebelião em vez da assimilação. Para reparar as divisões internas do nosso país, precisamos lidar com essas questões de forma branda ou com um punho de ferro. Pessoal, quem não conhece a questão dos curdos, né? Os curdos são um povo que vive aqui entre a Síria, o Iraque e a Turquia, tá? E também aqui dentro do Irã. Então, aqui existe um povo curdo que luta até hoje pela independência do Kurdistão. Eles querem formar um país chamado Kurdistão, tá? E a Turquia hoje está enfrentando muito problema porque como os curdos, esse movimento curdo foi apoiado pelas potências europeias e pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico lá na Síria, agora a Turquia está combatendo eles porque ela tem medo que eles declarem independência, né? E olha só o pedação que a Turquia perderia do seu território. É tipo um quarto do território da Turquia é ocupada por esse território curdo que o movimento tenta criar um país chamado aí o Kurdistão, né? Então é bem complicado isso para nós no jogo aqui também porque eles estão praticamente em estado de revolta. O que acontece com a Turquia aqui no Roy, tá? No jogo. Ela já começa como se estivesse ocupando... Ela estivesse ocupando o território curdo, tá? Então esse território aqui, ele funciona como uma ocupação dentro do nosso país, Turquia. Isso para nós no jogo é bem complicado. Mas a gente vai lidar com isso. Bom, o último espírito nacional que é um pouco negativo aqui, tá? Que é a questão dos quemalistas, então, que é esse pessoal que apoia o Mustafa Kemal, que são secularistas, democráticos, liberais, etc. Liberais eu não diria, mas são democráticos e apoiam aí esse presidente que é um herói, né? Um herói na Turquia que é o Mustafa Kemal Ataturk, que é o pai da Turquia, né? O fundador da Turquia atual. Olha só, a divisão de oficiais turcos é a protetora mais leal dos valores quemalistas. O quemalismo continua sendo desafiado como ideologia, mas a divisão de oficiais está pronta para auxiliar o governo de todas as maneiras de proteção na proteção do Estado. Bom, nós vamos ter que ir contra esse pessoal, pessoal. Nós vamos ter que ir contra eles. A gente quer fazer o caminho inverso, a gente quer refundar o Império Otomano. Então o nosso desafio aí é bem bacana, bem diferenciado. Agora a gente tem que só deixar o tempo passar para a gente ir fazendo os focos, tá? sempre dentro dos focos aqui da linha que vai nos levar para o sultanato, né? Temos aí uma pequena decisão, tempo excedido nos eventos. Aí, olha só, eu sempre tenho esses eventos aí de administração do Estado curdo, né? O problema curdo é algo que nos persegue, então eu tenho que ficar fazendo, mas eu não consigo, não consigo. Muito ponto político, toda hora eu tenho que ficar gastando e eu quero poupar meus pontos políticos para outras coisas, tá, pessoal? Para a gente aí... Eu vou arrumar essa questão do Kurdistão aqui, tá, dos curdos, com base nos focos. Mais adiante, lá no futuro, a gente vai ter uma forma de lidar com eles, tá? Aos poucos a gente vai vendo isso. Ok, olha aí. A Alemanha começou uma guerra civil, tá? O Reich alemão começou uma guerra civil. Então, aquele foco que a gente deu para ir lá na Alemanha, ó, está funcionando, beleza? Olha aí. Os monarquistas aqui na Alemanha estão em guerra contra os fascistas, tá? Beleza. E terminamos o nosso foco aqui de militarização dos estreitos. O Reino Unido nos apoiou. Ok. A União Soviética não nos apoiou. Mas aí a gente oferece um acordo para eles aqui, ó, dizendo o seguinte. Todas as outras nações que dividem o litoral com o Mar Negro podem passar pelo estreito sem problema. Senão a gente perde um pouco de estabilidade. Aqui eu não estou a fim de perder estabilidade. Eu já tenho tão pouca estabilidade? É, não tenho pouca não, mas... Enfim. Tá? Continuaremos a exigir o direito de regular todo o tráfego naval que passa pelos estreitos. Cara, quer saber? Eu vou... Sem acordo. Eu vou... Eu vou regular isso aí, cara. Tá, mas isso pode nos levar à guerra com eles. Então não é uma boa, não. Eu não quero isso agora, não. Vamos oferecer o acordo. Tá? Deixa aí quieto. Sem problema. E vamos continuar no nosso foco, tá? Vamos lá. Integrar totalmente o Banco IS. Então, Selal Bayar é um grupo de liberais e defensores da democracia, de mesma opinião vinculada à instituição do Banco IS, que Ataturk fundou em 1924. Ao integrar o Banco IS e os liberais ligados a ele, podemos mostrar para a nossa nação e para o mundo que a Turquia está finalmente pronta para dar os próximos passos para se tornar uma democracia. Beleza. É, dá pra dizer, sim, que eles são... Aí, a Turquia militarizou os estreitos? Dá pra dizer que realmente eles têm um pezinho no liberalismo, né? Claro que isso foi um processo lá na Turquia longo, né? Eles, por muitos séculos, eles foram um império monárquico fundamentalista, né? Religioso fundamentalista. Então, de uma hora pra outra, começar uma democracia liberal não foi uma coisa fácil. E eu acho que é um processo ainda, até hoje, eu não conheço a Turquia a fundo, mas é um processo que a Turquia tem que lidar até hoje com essas questões, né? A democracia deles ainda assim não é muito lá liberal e moderna, como, assim, por exemplo, digamos, Brasil, Estados Unidos e Canadá, coisas do tipo. Tem muitas questões lá ainda de fraude eleitoral, né? De, tipo, coronelismos, assim, e autoritarismos. Não é muito fácil. Ok. Vamos escolher um próximo foco aqui, pessoal. Vamos pegar... A gente tem que fazer essa linha, essa daqui e essa daqui. Então, na realidade, a ordem, a ordem dos tratores aqui não altera o produto. A gente tem que chegar aqui, ó. Pra isso, a gente tem que ter todos eles aqui, ó. Esses dois. Então, consequentemente, é só a gente ir fazendo. Eu vou começar por aqui, ó. Porque por aqui eu posso lidar com a questão da dívida da Turquia, que é uma penalidade que a gente toma aqui, ó, desse conselho de dívida, tá? A gente toma uma penalidadezinha aqui de poder político e questões de recursos para o mercado, fábricas de bens de consumo. Então, se a gente puder lidar com a nossa dívida, é melhor. Então, eu vou seguir aqui, ó. Agora, tem uns nomezinhos difíceis aqui. As Sanayciler. Sanay, sei lá. Ataturk trabalhou sem parar por anos para cultivar uma classe de empreendedores e industrialistas para ajudarem a modernização do nosso estado. Chegou a hora de preparar, de parar de cultivar e começar a colher. Vamos trabalhar juntos para tornar a Turquia uma potência regional competitiva. Não posso focar, porque primeiro eu tenho que ter as leis das seis flechas. Então, vamos ver. As seis flechas simbolizam os seis pilares fundamentais do Kemalismo. Coisa que a gente vai tentar extirpar do nosso país, porque precisamos dos lados fundamentalistas conservadores. Nossa sanção desse princípio na Constituição Nacional da Turquia com certeza nos ajudará muito em nossa missão de entrexerar os valores do Kemalismo por toda a Turquia. Ok. Mais umas pesquisas aqui. Vamos seguir nos focos industriais, nos focos de eletrônicos e também lá nos focos de exército, de equipamentos para infantaria e nas doutrinas também de infantaria, que é o que a gente pode fazer por enquanto. A gente não pode querer fazer muito mais que isso, não, que a Turquia não é grandes coisas. Principalmente agora. Tá? Que a gente está recém começando. Deixa eu concentrar a minha Maria Marinha aqui. E eu vou colocar também um almirante aqui para nós. Couraçado mais cinquenta... O que é isso aqui? Duração da relocação do exército. Vou botar esse primeiro aqui. Pronto. Ok. Lei das seis flechas sancionadas. Nós já vamos deixar a próxima engatilhada. Eu já li para os senhores anteriormente, né? Nós vamos fazer essa daqui, ó. As... Sainai Cileiros. Ok. Daí a gente vai ter... A gente vai poder lidar com a nossa dívida. Nossa dívida interna. Dívida interna ou externa? Não sei. Conselho de dívidas. São as dívidas da Turquia, tá? Do Estado. Pessoal, 30 minutos de episódio, tá? Eu vou fazer episódios sempre de 30 minutos aqui com o HerSafiro. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Não esqueçam de deixar os seus comentários. E nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!